Vem, 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 vem Digi Lohan, vem Digi Lohan Piquezinho do Déu Lohan, é um piquezinho do Lohan Vem Digi Lohan, na tretada do Digi Lohan Ele me foi de compressão Compressão, 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 compressão O Digi Lohan, olha a coordenação Hoje eu, hoje eu vou ficar de quatro Com pressão, com pressão Hoje eu vou ficar de quatro Levando só socadão Olha o piquizinho Vai, tu vai dar rolê comigo Na treta até de manhã Se envolve e senta sem pena Na treta do Diddy Lohan Na treta do Diddy Lohan Que hoje eu vou fuder Vou dar pra ele sem parar Gostoso até amanhecer É o piquivo, piquivo, piquivo É o piquivo, piquivo É o piquivo, piquivo, piquivo É o piquivo, piquivo É o piquivo, piquivo, piquivo É o piquivo, piquivo É o piquivo, piquivo, piquivo É o piquivo, piquivo Na treta do Diddy Lohan Ele me fode com pressão Com pressão, com pressão Com pressão, com pressão Com pressão, com pressão O DJ Lohan, olha a coordenação Hoje eu, hoje eu vou ficar de quatro Com pressão, pressão Hoje eu vou ficar de quatro Levando só socadão Olha o piquizinho Tu vai, tu vai dar rolé comigo Na treta até de manhã Se envolve e senta sem pena Na treta do DJ Lohan Vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta até de manhã Vem pra treta, vem pra treta Vou pro baile do DJ Lohan Na treta do DJ Lohan Que hoje eu vou fuder Vou dar pra ele sem parar Dois, dois, até amanhecer Vem pra treta, vem pra treta 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 Epoquivo